A CIDADE NO BRASIL 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 E pela primeira vez no mundo Existe ou existiu Uma região livre de armas nucleares Na América Latina e no Caribe Então isso é da maior importância Outro ponto importante É que o acordo bilateral Ele criou um novo elemento Do sistema Do regime internacional de não proliferação Até então Quais eram os elementos do regime de não proliferação? Era a Agência Internacional de Energia Atômica A IORATOM O Sistema Regional Os grupos exportadores de tecnologia nuclear O Clube de Londres O Nuclear Supplier Group E o sistema Esse modelo A BAC Do SSEC Do acordo bilateral Criou esse novo elemento Do regime de não proliferação E de certo modo De não entender De certo modo De certo modo Vamos dizer É Ele Mudou A configuração Da aplicação De salvaguardas internacionais No mundo Porque Praticamente O monopólio Das salvaguardas Da Agência Internacional de Energia Atômica E de certo modo Da Elatom Cessou de existir Tem um novo Mecanismo De não proliferação Passou a existir Que pode Ser Aplicado em outras Regiões Do mundo Um ponto adicional E voltando A sessão De inauguração Que tratou-se do Do O pressuposto Dos orçamentos É interessante Eu Com muitos outros Amigos E corregas Que eu vejo aqui Que participaram Desde o início Da Negociação Do acordo bilateral Muito antes De existir A BAC Inicialmente A ideia Era que a Conéia Ia fiscalizar o Brasil E Inspecionar o Brasil E a Inspecionar a Argentina Depois Depois Da declaração De Foz do Iguaçu Em dezembro De novembro De 1990 É que começou-se a falar Nesse ente Eu creio que há Dois motivos Ou talvez mais Mas o primeiro É que Se houvesse Detecção De uma anomalia Em qualquer um dos dois países Isso imediatamente Se tornaria Uma questão De confronto Entre os dois países A BAC É uma espécie De buffer Porque se A BAC Detetar alguma Anomalia Em um dos dois países É um problema Entre a BAC E o país E não entre os dois países Segundo É a questão Da autonomia Técnica Da Instituição No caso A BAC Tem autonomia Técnica Para aplicar Seus critérios Suas salvaguardas Isso é interessante Que eu estou dizendo Porque quando Logo no início Começou a discutir Com a minha experiência No Brasil Nós Eu sempre digo Nós éramos especialistas No Brasil Em reatores moderados A papel E refrigerados A tinta Nunca saia Nada Sempre Parece Como se diz Fogo de palha Então Era a minha preocupação Será que isso vai Criar uma mente Criar um organismo Será que isso vai Ter continuidade Porque No meu país Pelo menos Era muito comum Fazer esse projeto No primeiro ano Havia pressuposto Precisamente Depois do segundo Terceiro Morreu Então eu dizia Para os diplomatas Na época Eu dizia Olha Mira Salvaguardas Não existe Meia salvaguardas Ou faz salvaguardas Ou não faz Pode depois No meio do caminho Não tem mais Isso foi que o 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 5 milhões de dólares. A Agência Internacional de Energia Atômica gasta 5 milhões de dólares para controlar, para aplicar salvaguardas na Coreia do Sul. É um país que não tem nenhuma instalação sensível. Não tem enriquecimento, não tem interprocessamento, não tem nenhuma pesquisa em áreas sensíveis. A Agência Internacional gasta 3 vezes o orçamento da BAC para controlar o Japão. Que é um país também, vamos dizer, considerado um dos White Angels. Então, pensando bem no orçamento da BAC, isso sem dizer a questão toda de integração, de confiança. Quando nós negociávamos um acordo bilateral a Comércio Brasil-Argentina, era 1,5 bilhões, mil milhões de dólares. E 10 anos depois, isso chegou a mais de 20, 20 mil milhões de dólares. Quer dizer que isso, até em termos econômicos, o orçamento da BAC não é muito significativo para os dois países. Enfim, eu queria congratular, não só com os ex-secretários, ex-funcionários da BAC, ex-membros da comissão, mas com todos os elementos das autoridades nacionais, representados aqui pelo capitão que realmente deram o apoio, a sustentação, para que a BAC pudesse realizar o seu trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.